Olá, irmãos do canal. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje mergulharemos em reflexões seríssimas do Papa Francisco sobre inteligência artificial e paz para o Dia Mundial da Paz de 2024. Preparem-se para uma jornada ética e tecnológica, enquanto exploramos as preocupações, desafios e esperanças do Papa em relação ao avanço da inteligência artificial. Vamos adentrar este universo intrigante de questionamentos e descobertas. Não se esqueçam de deixar seus comentários e compartilhar suas próprias reflexões sobre este tema crucial. Na majestosa sala de imprensa da Santa Sé, foi revelada a impactante mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial da Paz de 2024, celebrado no alvorecer do Ano Novo, sob o sugestivo título Inteligência Artificial e Paz. Neste comunicado, o Santo Padre, em sua sabedoria, adverte sobre os perigos eminentes da inteligência artificial, destacando os riscos de controle social e instando a utilização dessa poderosa ferramenta para a resolução de conflitos e injustiças. A mensagem completa do Papa Francisco, proferida no início deste novo ano, período de graça concedido pelo Senhor, foi dirigida ao povo de Deus, às nações, aos líderes e representantes das diversas religiões, bem como às autoridades civis, abrangendo todos os homens e mulheres contemporâneos. Neste contexto, ele expressa os mais sinceros votos de paz, aprofundando-se nos avanços da ciência e tecnologia como vias para a paz. O Papa ressalta a relevância da inteligência como expressão da dignidade conferida aos seres humanos por seu Criador. Cita a Constituição Pastoral Gaudium Etieps, do Conselho Vaticano II, que destaca o contínuo esforço humano em aperfeiçoar a vida e tornar a Terra uma morada digna para toda a família humana. Contudo, o Papa alerta para os perigos do progresso técnico-científico, especialmente no contexto das novas tecnologias da informação, evidenciando oportunidades estimulantes e sérios riscos, com implicações na busca pela justiça e harmonia entre os povos. A segunda parte da mensagem aborda o futuro da inteligência artificial, explorando suas promessas e riscos. O Papa enfatiza que o desenvolvimento positivo só será possível com a ação responsável, destacando a necessidade de valores humanos fundamentais, como inclusão, transparência, segurança, justiça, privacidade e responsabilidade. O Papa Francisco destaca a diversidade de formas de inteligência artificial, ressaltando que seu desenvolvimento deve contribuir para o bem comum e respeitar a dignidade de cada pessoa. Ele adverte contra o egoísmo, o desejo de lucro e a busca de poder. Instando a ampliar a visão para orientar a busca técnico-científica para a paz e o bem comum. No terceiro ponto, o Papa explora as máquinas que aprendem sozinhas, baseadas em técnicas de aprendizado de máquina. Ele aponta mudanças notáveis na sociedade global, destacando questões antropológicas, educacionais e sociais relacionadas ao desenvolvimento dessas tecnologias. Na quarta parte, o Papa destaca o sentido do limite tecnocrático, reconhecendo a complexidade do mundo e a importância de não tentar quantificar tudo. Ele adverte contra o risco de critérios subjacentes a decisões automatizadas se tornarem menos transparentes, favorecendo a eficiência tecnocrática. Os desafios éticos, a necessidade de um diálogo interdisciplinar e a importância da educação na utilização ética da inteligência artificial, são abordados nas sessões subsequentes. O Papa destaca os impactos no trabalho, a necessidade de regulamentação internacional e a importância de considerar os valores humanos no desenvolvimento dessas tecnologias. A quinta parte da mensagem aborda as implicações éticas no setor do armamento. O Papa reflete sobre a menor percepção da devastação causada em operações militares remotas e destaca a preocupação ética em relação aos chamados sistemas de armas letais autônomas. Ele ressalta a importância da supervisão humana e adverte contra o desenvolvimento injusto do mercado de armas, defendendo que as tecnologias avançadas não devem facilitar a resolução violenta de conflitos, mas sim preparar o caminho para a paz. Numa perspectiva mais positiva, o Papa Francisco sugere que se a inteligência artificial for utilizada para promover o desenvolvimento humano integral, pode trazer inovações significativas na agricultura, educação e cultura, melhorando o nível de vida e fortalecendo a fraternidade humana. A mensagem continua com uma abordagem interdisciplinar para o desenvolvimento ético de algoritmos, conhecida como algorética. O Papa destaca a necessidade de considerar valores humanos, desde o início da pesquisa até a comercialização da tecnologia, enfatizando o papel essencial das instituições educativas e dos responsáveis pelo processo de tomada de decisão. Na sétima parte, o Papa destaca os desafios para a educação, instando as instituições educativas a focarem na promoção do pensamento crítico em relação à inteligência artificial. Ele destaca a importância de abordar não apenas a desinformação e as notícias falsas, mas também os medos ancestrais, que podem ser amplificados pelas novas tecnologias. A oitava parte aborda os desafios para o desenvolvimento do direito internacional. O Papa faz um apelo à comunidade internacional para trabalhar na adoção de um tratado vinculativo que regule o desenvolvimento e uso da inteligência artificial. Ele destaca a necessidade de não apenas prevenir mais práticas, mas também incentivar as melhores práticas, promovendo abordagens inovadoras e criativas. A nona parte da mensagem destaca a importância de considerar as vozes de todas as partes interessadas nos debates sobre a regulamentação da inteligência artificial, incluindo os pobres e marginalizados, muitas vezes excluídos, desses processos de tomada de decisão globais. O Papa Francisco ressalta a necessidade de uma abordagem ética, que leve em conta questões profundas relacionadas ao significado da existência humana, a proteção dos direitos humanos fundamentais e a busca pela justiça e a paz. O Papa encoraja um diálogo interdisciplinar voltado para o desenvolvimento ético de algoritmos, onde os valores humanos orientam os caminhos das novas tecnologias. Ele destaca que as questões éticas devem ser consideradas desde o início da pesquisa até as fases de experimentação, planejamento, distribuição e comercialização. Este processo de discernimento ético e jurídico é visto como uma oportunidade valiosa para refletir sobre o papel da tecnologia na vida pessoal e comunitária, visando a criação de um mundo mais justo e humano. O Papa Francisco conclui sua mensagem com uma oração, expressando a esperança de que o desenvolvimento da inteligência artificial contribua em última análise para a fraternidade humana e a paz, ele apela à responsabilidade de toda a família humana na busca pela paz, sublinhando que a paz é fruto de relações que reconhecem e acolhem o outro em sua dignidade inalienável. O Papa expressa sua oração para que as novas tecnologias não exacerbem as desigualdades e injustiças, mas sim contribuam para o fim das guerras, conflitos e sofrimentos que afetam a família humana. Assim, a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial da Paz 2024 destaca não apenas desafios éticos da inteligência artificial, mas também aponta para oportunidades de uso responsável dessas tecnologias em prol do bem comum e da construção de um mundo mais harmonioso. O que você acha? Escreva aqui abaixo nos comentários e partilhe com outros irmãos. O que você acha? Escreva aqui abaixo nos comentários e partilhe com outros irmãos. O que você acha? Escreva aqui abaixo nos comentários e partilhe com outros irmãos.